Olá, eu sou Melissa Lorange. Oi, eu sou a Natasha DeRose. E esse é um vídeo pós-coito. Pra quem não conhece, essa é a Nath. Fala de você, meu amor. Oi, gente, eu sou a Natasha. Eu prefiro que vocês me chamem de Nath. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu sou psicóloga. Eu tenho um projeto chamado Projeto MenteSan. Eu tenho um canal chamado Projeto MenteSan e uma página chamada Projeto MenteSan. Então, esse projeto é direcionado para oferecer terapia para pessoas oprimidas na sociedade. Que pessoas são essas? Pessoas LGBT, mulheres que passaram por opressões que se enquadram nos casos da Lei Maria da Penha, negros, pessoas não monogâmicas e pessoas com necessidades especiais. E pessoas também que não têm muita condição de pagar uma terapia, elas podem entrar em contato comigo. A gente vai conversando na triagem e aí elas podem fazer terapia comigo por um valor mais baixo. O objetivo do projeto é sempre que essas pessoas oprimidas estejam fazendo terapia comigo e que o dinheiro do projeto seja arrecadado de outras fontes. No caso, eu estou tentando fazer com que esse dinheiro seja arrecadado na internet do YouTube. Tá, gente? Então, é muito importante que todos assistam os vídeos, se inscrevam. O negócio é o seguinte, a Melissa me chamou aqui porque eu sou militante da causa não monogâmica, além de ser feminista. Meu canal fala muito sobre feminismo, aceitação, tá? E eu sou não monogâmica. Nós estamos aqui para falar sobre... Monogamia compulsória. É. Então, a questão é a seguinte, nós estamos aqui para dizer que é monogamia que todo mundo diz que é maravilhosa, né? Que esse grande herói social, essa coisa incrível que todo mundo tem que almejar, né? Normalmente as mulheres são criadas para casar e os homens são criados para serem conquistados, para serem maridos. E aí a monogamia existe como imposição, né? Se você não quer casar com ninguém, ou se você quer casar com mais de uma pessoa, ou se você quer ter vários relacionamentos, isso se torna um problema. Não é porque você não está cumprindo aquele acordozinho social. É que você precisa ter um grande amor para o resto da sua vida, por vez. Mas por que que está um problema? Agora, conta pra você. Bem, vamos começar dizendo, né, que muita gente fala que a pessoa que entrou para a não monogamia, agora ela é aquela pessoa contra a monogamia. Eu não sou contra a monogamia. Eu sou contra você não problematizar a monogamia. Não tem problema você problematizar a monogamia e querer ainda assim viver a monogamia. Você pode viver da maneira que você quiser. Eu não tenho nada com isso, tá? O meu convite é sempre da gente refletir sobre todos os tipos de relação e você decidir ficar numa relação que você se sinta pleno e feliz e não por imposição, tá? Por isso que a gente está falando de monogamia compulsória, porque a nossa estrutura de sociedade diz que a gente tem que viver isso compulsoriamente ou você não é normal ou você está fazendo algo muito absurdo. E o algo muito absurdo pode ser A. Não ter interesse em casar. B. Ter dois namorados. C. Ser uma eterna vadia. Não casar com ninguém e tripar com uma pessoa diferente por vez. Tudo isso fere a lógica de que você tem que estar numa igreja de velho nalda ou de terninho pra casar. E isso é muito chocante pra mim porque existe a padronização das relações LGBTs também, certo? Porque a pessoa agora, um dos grandes pautas é o casamento LGBT, que é uma instituição burguesa, né? Casamento é uma instituição burguesa, a gente está discutindo casamento porque as pessoas querem ter acesso a o quê? Plano de saúde, herança, que são coisas importantes. De fato, ninguém está dizendo que casamento não é importante. É importante, tá? Mas também é muito importante ficar vivo, por exemplo, né? Porque morto não casa. Enquanto você depende do casamento pra ter muitas coisas, então é importante você casar, tá? Então antes de você derrubar a estrutura de casamento, você tem que derrubar a dependência disso para você ter coisas importantes nessa sociedade. Sua família aceita que você é LGBT desde que você case também, né? Essa ideia do casamento continua perpetuando eternamente. Imagina, você tem que falar pra sua mãe e falar duas coisas. Mãe, eu sou lésbica. E eu tenho duas namoradas, que não namoram entre si. Nós vamos morar em três casas separadas e assim vai ser as nossas vidas. Inclusive, não quero ter filhos. Fudeu! Fudeu, você está fodida! A sua mãe vai ter um fato, cair dura no chão. Não, mas é sério. A gente, sua mãe, todo o resto da sociedade. Imagina se uma pessoa pode chegar, né? e falar na reunião da empresa. Ah, e essa aqui é a Jéssica, minha namorada. E essa aqui é a Paola, minha namorada. Cri, cri, cri. Entendeu? Só que nunca. Só que nunca vai acontecer. Se você conseguir levar a sua namorada lésbica... Já vai ter um auê. Um auê, meu Deus do alá. Aí você leva duas... Gente, você tem que entender que um homem hétero não sabe como é que duas mulheres fazem sexo. Imagina três. O que é uma pessoa adepta do amor livre? E por que que isto não é poliamor? E por que que isto não é algo monogâmico? Por mais que você tenha vários relacionamentos de um para um. Explica para as pessoas que não entendem nada da vida. Eu tenho um vídeo no meu canal. Inclusive, se você quiser deixar sugerido, as pessoas podem clicar aqui. Que é um vídeo destrinchando o meu. É o que é amor livre, o que é poliamor. Então aqui no Rio de Janeiro a gente tem vários movimentos. Mas como é tudo muito pequenininho, segmentadinho, eu ando com a galera do poliamor porque eles são militantes esquerdistas, feministas. Então a gente luta pela liberdade. Mas cada um se relacionando de uma forma. Eu acredito que eu tenho que me relacionar independente. E eu e outras pessoas a gente se relaciona de outra forma. Que não é poliamorista. É mais livre. Já eu, eu não tenho vários relacionamentos. Porque eu não consigo ter nenhum. Porque eu não tenho paciência. Ao mesmo tempo, a monogamia compulsória também vem atingindo. Porque imagina, as pessoas olham para você e perguntam quantos anos você tem. Você responde 30. E aí ela fala, e aí, está namorando? Por que? Por que que eu estaria namorando? Por que razão eu estaria namorando? Por que que uma pessoa de 15 anos não pode estar namorando? Por que que uma pessoa de 30 anos não pode não estar namorando? Explica para mim qual é a necessidade que as pessoas têm de criar uma eterna necessidade de você estar necessariamente atrelado a outro ser vivo. único pra sempre. Explica, explica. É difícil. Eu estou dizendo, ah, meu Deus, como eu sofro. Porque, ah, foda-se. Ah, não tenho. Beijos. Mas você imagina que você crescer numa sociedade que está eternamente brincando de cumprido com você. Mas não é só com namoro. As pessoas fazem isso com tudo na sua vida. Desde que os pais engravidam, né? de você, né? Eles já querem saber seu sexo, porque eles acham que isso vai determinar alguma coisa na sua vida. E, consequentemente, essa coisa inclui um plano que lá daqui a não sei quantos anos você vai dar o que pra eles? Filhos. Netos, no caso. É. Se você der filhos pros seus pais, temos um problema. Poder fazer nada mais. Porque é pra isso que a gente é criado. Isso é muito ruim. Mas e aí? Agora nas perguntas. Quando você era monogâmica, você era feliz? Era. Há felicidade na monogamia? Isso é muito importante. Depende da pessoa. Cara, eu acho que isso é muito individual. Vou falar uma coisa que eu já falei no meu canal. Se você namorava comigo quando eu era monogâmico, você foi corno. De fato. Inclusive. Ah! É verdade! Muito, muito. Beijão. Inclusive. Beijão, meu amor. Você mereceu. Você merece. Você merece. Perdeu muito. É sua. Que preferia com seus amigos mongoloides do que me dar atenção. Beijo aí mesmo. Não é? Então, eu também acredito que as pessoas podem ser felizes. A grande questão, o status quo pode trazer alegria. É possível ser feliz. Você é feliz nesse modelo de relacionamento? Olha só. Deixa eu te falar uma coisa. a relação monogâmica. Tanto que eu problematizo todo tipo de relação que é baseada em algum tipo de controle de ambas as partes. Se não for uma relação livre que você tem uma vontade de desconstruir ali para ser totalmente livre, há possibilidade de se tornar uma relação abusiva. Então, tem que ser problematizado. E você tem que parar para pensar sobre essa relação. Estou feliz? Essa relação está sendo abusiva? Se você chegar à conclusão de que não, então você está feliz. Ótimo. Não deixe nunca ninguém meter o B dele no seu relacionamento. Nós, inclusive. É, as dicas que eu dou aqui são para você e não para você ir fazer fiscalização no relacionamento do outro. É para você refletir sobre o seu relacionamento. É para você pensar na sua posição no mundo e observar como que as pressões sociais que as pessoas dizem que são fantásticas na verdade são o quê? Tragédia. É uma tragédia você ter com a sua vida determinada desde o momento que você nasceu para que você no final se case. Agora, tudo isso eu estava te dizendo porque eu já fui acusada de estar cagando regra no relacionamento dos outros. Mas eu, como feminista, acredito que se eu estou criando um canal para explicar o que é na monogamia porque eu pesquisei não existe um canal sobre na monogamia. Então, eu não posso chegar e falar isso é maneiro pra caramba, é legal pra caralho. Olha, isso aqui é bacana, é o lado bom, mas você pode ser abusada, pode acontecer coisas que não são legais. Então, assim, é pra você avaliar e prestar atenção. Eu não estou cagando regra. Eu estou falando de possibilidades que podem acontecer que eu já presenciei, vivenciei e já aconteceu no meu consultório e já aconteceu com amigas minhas. Entende? Então, assim, eu não sou uma pessoa que estou chegando aqui e estou falando uma parada do nada. Então, eu não posso chegar e simplesmente falar viva um amor livre. É maravilhoso. Gente, não tem amor fácil, tá? Livre, monogâmico, trisal, troca-troca, solteiro. Não vai ser fácil pra ninguém. Não vai ser fácil pra ninguém. Não tem caminho fácil. Tem caminho fácil? Não tem caminho fácil. Mas é sempre muito difícil, gente. Gozar não está fácil, tá? Tá bem complicado. Inclusive, está bem difícil dar uma gozadinha. Não está, está tremendo. Olha esse tempo. Ai, gente, muito obrigada pelo convite. Na verdade, eu que me convidei pra estar aqui porque eu quero ganhar inscritos porque o meu canal está começando. Está começando, mas é bom, eu juro. É, então, assim, eu gosto muito da Melissa. Eu quero muito ter uma drag no meu canal também porque eu amo as drags, tá? Está saindo um vídeo meu lá hoje. Saiu um vídeo dela aqui e deu lá no canal dela. Você vai agora pra Melissa das duplas, você vai agora lá que não era só isso que eu tinha pra dizer. Eu tenho mais coisa pra dizer no outro canal e eu vou sair por ali e você vem comigo. Vem. Você me deixou nervosa. Desculpa. Você é uma péssima entrevistadora. Eu sou uma péssima entrevistadora. As pessoas querem saber quem eu sou, inferno. Eu sou uma péssima entrevistadora. Eu sou uma péssima entrevista.